...andangolândia com o Fred Justo, que acompanha aí a programação da Folia de Reis, né Fred? É isso mesmo, Juliana. Mas antes da gente falar da programação, vamos explicar para o pessoal que está em casa o que é essa festa da Folia de Reis. Na verdade, é uma festa em homenagem aos três reis magos que, segundo as tradições católicas, teriam aparecido no dia do nascimento de Jesus Cristo. Eles estão representados aqui neste presépio. Baltazar, Belchior e Gaspar teriam levado ouro, incenso e mirra a Jesus Cristo no dia em que ele nasceu. E para homenagear esses reis, foi criada aí a festa de Folia de Reis. E a Folia daqui de Braslândia já está aqui e vai participar com a gente agora no DFTV. Vamos ouvir um pouquinho do pessoal. Lembrando que o Dia de Reis é comemorado amanhã, né? Quando muita gente também desmonta a árvore de Natal. Mas voltando a falar da festa aqui na Candangolândia, hoje, além da apresentação do grupo de Folia de Reis, também vai ter muita música caipira com a dupla Cleuton e Karen, que já está aqui também com a gente. Lançamento do CD novo, né? Lançamento do CD, segundo CD de Cleuton e Karen, lançamento oficial aqui no Circuito de Folia de Reis. Quem quiser ouvir música caipira de qualidade, chega para cá, que a gente recebe de braços abertos. Vamos mostrar um pouquinho para vocês, né? Vocês ganharam um prêmio recentemente agora, né? Nacional. Sim, ganhamos o prêmio da música brasileira na categoria regional, melhor dupla do Brasil. Então, a gente está muito feliz trazendo esse prêmio aqui para Brasília. Vou perguntar para o Cleuton aqui. Cleuton, é importante estar aí representando a música popular brasileira, a moda de viola? Levantando a bandeira da música caipira, com a viola no peito, né? Seguindo os passos do Zé Mulato Cassiano, que é nosso padrinho, o melhor do planeta. Parar de falar, então. Vamos tocar, vamos cantar. É melhor, né? Sou um sertanejo nato com muita satisfação, trago a viola no peito, em cima do coração. Bom violeiro é conhecido pelo balanço da mão. Quando é moda sem mistura, eu canto achando bom. É trem bom, hein? Lembrando, então, que os shows começam a partir das oito da noite aqui na Praça do Estado, na Candangolândia. Com você, Juliana. Muito obrigada. E o DFTV ficou por aqui com mais música sertaneja da Folha de Reis. Uma ótima tarde para você e aproveite a música. Essa música moderna tem muito refrão Tem muita zoeira e conteúdo não tem não Minha moda é natural e não tem comparação Reúne a harmonia